Pode entrar que tem novidade pra você na Jack Motors essa semana. T6 Jetflex 2.0, 160 cavalos de potência, o mais potente da Jack Motors. E você pode adquirir ainda hoje aqui na Armando Panunzio 565. Liga pra tirar qualquer dúvida, 3202-6124. Jack Motors, 6 anos de garantia. Adquire essa coisa lindíssima, lindo, acessível, fácil, sofisticado. Você pode levar ainda hoje. Já sabe onde? Jack Motors!